É, a porta dele não é muito grande, não é? O serralheiro é pequeno em estatura, mas gigante em talento. Tipo você. Pensando bem, vocês dois até que são parecidos. Minha nossa! Olha pra esses dois. Se vier espelhar as palavras de Zor... Eu falo que Zor é teu! Abra, velho amigo. É o Duncan. Eu era o mentor na época em que nós viajamos pelo universo. É o mentor? Essa não, 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 não! Se você tá aqui, quer dizer que há problemas. Problemas quer dizer esqueleto. Esqueleto quer dizer outra aventura. E quantas vezes eu tenho que dizer? Eu não gosto de aventuras. Bom, é... Se ele não vai conseguir dar mais potência para a espada do poder, talvez haja uma solução mágica. Mágica? Magia só é usada por quem tem uma pequena habilidade técnica. E uma bem pequenininha, na verdade. Você está falando que eu sou pequeno? Quem você pensa que é? Ha! Eu sou o Gwildor de Tenor. Eu sou serralheiro e inventor. Por isso viemos pedir ajuda, Gwildor. Precisamos que a pessoa que fez a chave cósmica invente algo que potencialize isto. Entrem, entrem, entrem!